Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, videoaula ao vivo Videoaula de hoje, máquina de levar, brastemp ative, 11kg gente, a cliente está alegando que a mesma estava travada Já verificamos e detectamos que o jogo está quebrado, o capacitor e o atuador Vou mostrar a vocês o passo a passo como trocar o jogo dos canes O capacitor e o atuador de centrifugação, no passo a passo Estamos aqui direto da casa do nosso amigo Edson Rubo Negro Vamos virar aqui Eu vou dar uma viradinha Enquanto o nosso cinegrafista Renato gravar Vamos virar aqui, desconectar aqui, já está desconectado Vamos virar aqui Aê galerinha, eu vou passar para cá Para vocês verem no passo a passo, o que temos que fazer Primeiro passo, temos que tirar Dar uma chugada aqui, tirar o protetor Aqui da correia para a gente ver, com a chavezinha 8mm, a gente desconecta Vamos virar aqui, presta atenção E embarca, só dois parafusos E retiramos o nosso protetor Chegando aqui, vocês estão vendo que a correia estava solta Capacitor que vai ser tirado Jogo do cane quebrado O atuador de centrifugação Quebrou Forçou Forçou O jogo do cane Travando e danificando Então vamos tirar também Essa aí engrenagem Para fazer o passo a passo Para vocês verem A chavezinha 13mm 10 e 12 Tiramos o jogo do cane Presta atenção no jogo desse cane Que colou mesmo, derreteu O jogo do cane Vamos fazer logo essa substituição Para vocês verem no passo a passo Vocês estão vendo que ele é bem soltinho O jogo do cane E ele derreteu com calor Primeiro colocamos a mola E a outra parte aqui do cane Encaixamos assim E colocamos a outra parte É um pouco duro, mas chega A mola nova tem uma pressão muito grande Encaixando Encaixou o cane E vamos agora também Trocar nosso atuador Tiramos esses dois fios aqui E soltamos aqui Retirando o atuador Quebrou aqui o encaixe Vamos colocar um novo Presta bem atenção É diferente os encaixes É o mesmo Esse aqui é o original E vamos conectar para vocês verem Primeiro passo Conectamos aqui O atuador de centrifugação O encaixinho E aqui Parafusamos Um dos parafusos Um dos parafusos Um dos parafusos Deixa eu ver a chave certinha aqui Um dos parafusos Um dos parafusos Um dos parafusos Apertando E vamos conectar os fios Para trocar o capacitor Retiramos Vou medir aqui no capacímetro Para vocês verem Quanto é que está dando aqui mesmo Para vocês verem Quanto é que está dando esse Capacitor Que é de 15 microfares Veja aí no capacímetro Que ele está dando 9.95 Ele é de 15 Com mais ou menos 10% Está descarregadíssimo Vamos colocar o novo Para vocês verem Preste bem atenção No capacímetro No teste Que está dando 14.95 Ele é de 15 microfares Está dentro da tolerância De mais ou menos 10% É novo Supercarregado Vamos conectar no local E colocar os conectores Apertamos um pouquinho aqui E vamos colocar Aqui O jogo De glenagem Mas De glenagem ... ... ... E a corria? É um pouco dura gente, mas já vai, já vai. É um pouco dura gente. Vamos folgar aqui o motor para facilitar nosso serviço. Se você fizer isso mesmo. É um pouco dura gente. Facilitou. E vamos apertar agora aqui a corria. Facilitou. 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 Vamos levantar nossa máquina e vamos ligar para a gente ver. Vamos levantar aqui a nossa máquina. Não precisamos de água, vamos testar na parte da centrifugação. Vamos ligar ela na tomada. E vamos colocar para centrifugar. Já está na etapa de centrifugação. Vamos iniciar. E vamos aguardar. Atuou a bomba d'água, gente. E já começou a centrifugar. E aí, galerinha. Essa é a maneira simples e prática de se trocar. O jogo de cani, o capacitor e o atuador de centrifugação. Vocês estão vendo que ela está centrifugando. Não está muito silenciosa o rolamento, mas ainda aguenta muito tempo. O cliente resolveu trocar só o jogo de cani. E essas peças, gente. Galerinha, quem gostou daquele like, se inscreve no canal, faz um comentário e compartilha o vídeo. O professor Paris está se despedindo. Fui, é nóis. E aí, olha aí, olha aí.